Oi gente, hoje eu vim gravar mais duas praias de Anchieta Uma delas é a Praia dos Namorados, que eu fiquei de gravar só há muito, muito tempo Tem mais de ano, né? E depois eu vou gravar a Praia Santa Helena Dá pra ver daqui Que bonitinho No último vídeo que eu postei sobre Iriri, eu acho que a gente foi até um pouquinho depois dessa pedra Se eu não me engano Olha, tá lindo Daqui dá pra ver as praias que a gente vai Tem um doido nadando Aqui do ladinho do cavalo marinho tem essa plaquinha aqui E aí gente, pra onde é que vocês vão? Croácia, Croácia eu teria coragem de ir Singapura também é bacana Pegar nesse tanto tá escondidinho ali, ó Muito bacana E aqui do lado também tem esse deck de madeira Anchieta é cheio até cheio de deck de madeira Aqui dá pra ver as duas praias que a gente vai Ali e lá Dá agonia só de ver O mirante de castelhanos que eu já filmei tá por aqui assim Gente, eu não tenho certeza Mas por aqui tá com um problema assim de construções irregulares E eu acho que esse prédio é um dos que eu vi na foto Teve até protesto já aqui contra isso Eu sei que tem algumas construções que não estão sendo bem vistas por aqui E eu acho que essa é uma delas E eu acho que essa é uma delas E eu acho que essa é uma delas E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, só achei curioso. Tem uma pedra redonda em cada lado. Tem aqui e lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, entre as duas praias tem uma trilha rochosa. Eu não vou agora porque é no top. Gente, tá encafifado com esses pássaros. Gente, iriri é um lugar muito bonitinho. As ruas, as casas. Nossa, aconchegante, jeitosinho, sabe? Gente, que descida pra chegar até aqui. Achei que eu tava na praia Pau Grande. Muito parecida. Uma super descida. Parece ser uma praia agitada. A gente deu uma volta enorme pra chegar até aqui. E outra praia ali do lado. Nossa, eu não tava esperando. Aqui é bem mais fundo. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece a praia do tombo. Que eu tenho que voltar lá pra gravar melhor. Fica aqui do lado. Eu não gosto de sair depois do almoço pra gravar praia. Porque o sol se põe muito rápido e me dá sombra. Eu gosto de sair de manhãzinho que o sol tá bem forte. Acho que se andar em cima dessas rochas aqui, dá lá na outra praia. E aí, vamos lá. Vamos lá. Alguém tá querendo aparecer. Olha, gente, se tiver chovendo, dá pra entrar ali. Cara, é oco! Claramente, isso não vai durar muito tempo. Olha aqui! Tá saindo! De lá da praia dos namorados, dá pra ver aquele homem. Realmente, é muito fácil andar aqui. Dá pra ir de uma praia a outra, sem precisar daquela volta toda. É, eu me vejo peixinhos. Peixinhos! Gente, isso é verde! Isso é verde! Tá doido! Que massa! Tem um verde meio azulado. Que lindo! Gente, a natureza é perfeita. Olha a cor disso. Ah, o celular tá tirando a graça, mas... Tá um azul escuro, meio esverdeado. Gente, que lindo! Tem uns rosinhos. Não enfia o dedo nisso. Caraca! Como é que você coloca a mão assim? Colocando, quero testar! Como é que você coloca a mão assim, Jess? Você nem sabe o que é isso. Isso é um coral. Olha o peixinho. Sai, meu filho. Agora tu fica parado, né? Estou sem vergonha. Bota o dedo, pra você ver. Esse peixe. Deus é perfeito. Aqui, lá. Não tem coragem de botar o dedo, não. Essa parte rosa aqui, eu já mostrei em outro vídeo. Ela é dura, tipo, dente. Agora esse aqui, eu gostei. Só de vir aqui e ver isso, já vale a pena. O que a água do mar faz? Que lindo! Caraca, aqui sim, hein? Não dá pra se esconder. O lugar aqui é incrível. É incrível. Tem mais um lugar bem louco aqui, hein? Passa, olha o que a gente tem que acifrar. Dá pra passar aqui, com certeza, gente. Seguir ali, ó. E ir pra lá. Só que a gente não vai fazer isso, não. Ali em cima tem outra trilha. Mas eu acho que essa é pra quem tá no hotel, eu acho, ali em cima. Casa da Mata. Eu acho que é esse o nome. Dá pra vir desse aqui. E aí E aí Vale super a pena Vim aqui conhecer isso Eu amei Simplesmente amei Até a próxima Tchau